Como é que tá seu cabelo aí, hein, meu querido? Conta pra mim. O Tony, eu já conferi, tem uns dois, três branquinhos ali do ladinho, só, tá tranquilo. Se começar a ficar branco, você vai pintar? Com certeza. Sério, Tony? Sem sombra de dúvida. Que cor? A preto, né? Mas por que que não assume o branco? Ah, porque sei lá, se for tudo branco em geral, tudo bem, mas pelo que eu me conheço, vai ser muito espalhadinho o branco, não vai dar certo, não. E você aí de casa, hein, meu querido? Ju, seus cabelos estão ficando brancos, você quer pintar, não quer pintar? Qual que é a tua ideia aí? Gino Biagi vai dar a dica, tá? Opa! Agora, presta atenção que é assunto de homem agora. Vou até anotar. Assumo de macho, certo? Roda aí. É sempre bom fazer uma novidade, né? E com essa novidade, vem o cabelo branco, né? O que deve fazer? Cuidar, tem pessoas que assumem, tem pessoas que não assumem o cabelo branco. Pra você que tem o cabelo branco, você tem que tomar muito cuidado na hora que for pintar. Porque se você não usar uma cor legal, que combina com o seu cabelo, com a pigmentação do seu cabelo, esse cabelo vai desbotar e vai ficar muito mais feio do que você querer assumir o seu cabelo branco. Ele vai ficando avermelhado, ele vai puxando pro marrom, cor de água de salsicha, aquele cabelo desbotado, se não tem cor nenhuma. Não é feio o homem pintar o cabelo. Também não é feio o homem deixar o cabelo grisalho. O que é feio é você não saber escolher a cor certa pra você pintar o seu cabelo. E pra você que tem o cabelo pintado e não quer assumir o grisalho, tem que ter os cuidados, o mesmo cuidado de um cabelo com tinta. Você tem que usar um bom shampoo, um bom condicionador, um shampoo pra cabelos com tinta, pra não desbotar e sempre ficar esse cabelo lindo com brilho. E pra você também que não quer ficar tão grisalho, tem as luzes inversas, que você pode colocar uma touca, puxar e você vai ficar menos grisalho. Porque eu vou passar um tom natural do seu cabelo, ele não vai desbotar tanto e você vai ter um cabelo perfeito e continuar grisalho. Pra você que quer deixar o cabelo totalmente branco, você vai cortando e os fios brancos vão nascendo. Porque o que é o fio branco? É falta de pigmentação no cabelo. Ele vai deixando o cabelo branco. E você pode assumir lavando com um shampoozinho roxo pra ele ficar aquele grisalho bonito. E pra você que quer pintar o cabelo, a cusceleta é um lugar muito difícil de pegar tinta. Por ser um pelo mais grosso, o que você tem que fazer? Repassar. Passa a tinta nele todo e depois você repassa na cusceleta de novo. Mas pra você também que queira pintar, não vai direto na tinta. Vai pra umas luzes, ao contrário, porque é melhor do que você pintar o cabelo. Porque se você pintar o cabelo, de 15 em 15 dias você tem que pintar o cabelo. Olha, o importante é você ser feliz. Grisalho, de cabelo pintado, de luz inversa, o que importa é você. Se você já se olhar no espelho e você achar, eu estou bem, parabéns. Olha o cabelo do povo aqui. Juju tá careca, Didi tá ficando, o Hélio tá cabeludo, o Zé tá careca. O Tony tá... Tem bastante. Tem bastante. Opa. Né? Tá sobrando. Tá, 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 tá bastante cabelo, né? Se ficar branco vai ficar bonito, você viu quanta foto de homem? E já vou aproveitar pra mandar um abraço pro Gino também, já cortei o cabelo com ele muito tempo. Já cortou? Opa. Ele é ótimo, né? Muito tempo atrás. O ótimo é um dos melhores. Eu também acho, por isso que eu vou lá.